O meu olhar é só Deus, é Deus, Senhor, somente Deus, o povo que morra em mim. É Deus, Senhor, somente Deus, o povo que morra em mim. É o culto de missões, o culto normal da igreja, como a gente faz todo terceiro domingo no culto da família, é o culto de missões. E hoje nós tivemos a honra, a benção de Deus de termos conosco, um homem de Deus muito abençoado, muito sábio, muito cheio de unção, muito cheio da presença de Deus. E é o nosso trabalho aí acontecendo aqui na cidade, a igreja quadrangular trabalhando. Nosso culto de missões foi muito bom esse mês com a presença dele e outros de virão em nome de Jesus. Na terça-feira nós temos o culto da vitória. É um culto respaldado pela Bíblia porque Mateus capítulo 7 diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate abricilhar. Então é um culto onde nós nos reunimos para apresentar aquilo que nós queremos de Deus, da parte de Deus sobre a nossa vida. Na quinta-feira também, às sete e meia da noite, nós temos o nosso culto de mentoreamento, que é um culto onde a gente traz sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra inteligente para abençoar o nosso povo, para fazer com que o nosso povo possa caminhar de maneira inteligente. Não caminhando, achando que apenas dos céus estão caindo as coisas sobre nós, mas que a nossa parte nós precisamos fazer. E aquilo que a gente não tem como fazer, Deus vai fazer. E no domingo nós temos pela manhã a nossa escola bíblica, às nove horas, que é o momento de ensino da palavra de Deus para os nossos irmãos. Faz parte do nosso treino de liderança. Nossas células funcionam sexta e sábado. Nós temos células de crianças, de jovens, de moças, de casais, células mistas, enfim. Para todo tipo de pessoa nós temos células. E no domingo, todos os domingos, nosso culto da família, que acontece às dezenove horas aqui na Travessa Moju, 175 no bairro do aeroporto, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Avivamento. Aleluia! E no domingo, todos os domingos, nosso culto da família, que acontece às dezenove horas aqui na Travessa Moju. Amém. 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 Senhor, sou sua mente inteira, que me enchesse nos mesmos, o teu amor, e o meu rosa, o teu amor, e o meu rosa, 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 o meu Profetizamos avivamento, avivamento, avivamento Sobre os pés de palhaça, sobre as plantas de palhaça Atenção, a vida do que é de mim, se não é de fora de mim Se não é de fora de mim Se não é de fora de mim Você que deseja ser resposta de Deus para a sua geração Você que com a sua vida, com a sua família Quer quebrar o círculo de maldições sobre a sua família Todo mundo na sua família se divorciou Mas você não, você vai permanecer fiel casado Deus quer te levantar como a quebra do círculo de maldições Na sua geração, nessa noite Deus quer que você seja a resposta dele Uma resposta diferente No meio de uma geração egoísta No meio de uma geração que só pensa em si Deus quer que você diga, Senhor Eu abro mão da minha vontade Eu abro mão da minha vontade Mas não me deixo viver longe de ti, Senhor E aí povo de Tailândia Aqui quem está falando é Fred Arraes Pastor Fred Arraes Estive aqui com vocês hoje pela segunda vez Terra que eu amo demais Tenho muitos amigos, povo da Igreja Quadrangular Um abraço, Deus abençoe vocês Amo esse açaí, amo o carinho de vocês A gente teve uma noite muito preciosa Na presença de Deus aqui Cantamos, adoramos Estudamos um pouco da palavra de Deus E foi muito forte Eu quero, nesse momento, dizer que Deus ama muito a cidade de Tailândia E dizer a cada jovem dessa cidade Que Deus tenha um projeto, um sonho, um propósito contigo Viu? Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém